Oi, boa tarde. Olá, minha linda, boa tarde. É, tem manicure disponível? Mas você vai fazer o que? Pé, mão? Só pé mesmo. Ah, sim, tá bom. Você é nova por aqui? Sou mole na ruazinha do lado. Põe uma observação aí, porque meu pé é muito sensível à unha. Aí fica catucão, catucão, não dá certo. Olha, mas tem uma manicure aqui. Tá dois anos aqui no salão, a melhor que nós temos. Vou te indicar pra ela, tá? Vou botar aqui o seu nome, qual o seu nome? Milena. Melhor que nós temos, tá bom? Aham. Até que a pouco você volta, tá? Que ela tá no horário de almoço. Tá bom, então. Onde deixar? Beijo. Tchau. Mais uma, tadinha. Mas tá bom, né? Graças a Deus, meu dinheiro que vem. Alguns momentos depois. Oi, tudo bem? Tudo bem, maravilhinda. Muito prazer, tá? Meu nome é Vilar. Você vai fazer o quê? Então, vou fazer o pé. Só o pé? Sim, as unhas da mão não precisa, não. Então tá bom. Vou fazer o seguinte, eu vou sentar no sofazinho ali, porque daí fica mais fácil pra eu te atender, entendeu? Pra eu poder posicionar bem o teu pé aqui no meu joelho, tá? Ah, ótimo. Perfeito. É, eu gosto do joelhinho bem aqui, ó, segurando bem o pezinho da cliente. Ah, tá bom. Pode deixar. Bota o pezinho aqui, florzinha. Ó, então, eu vou segurar bem ele, vou apertar bem, tá? Que é pra você não mexer com ele durante o procedimento, tá? Pra não te machucar. Nossa. Eu vou começar a mexer, mas ó, vou mexer bem, com bastante calma, bem devagarinho. Mas ó, esse teu pé tá complicado, hein? Esse teu canto tá cheio de pele. Difícil de tirar, hein? Olha, eu até falei com a menina da recepção que meu pé é muito sensível. Não sei se ela te deu o recado. Não, mas ó, fica tranquila porque eu sou bem cuidadosa, entendeu? Eu quase não machuco a cliente, mas você também tem que cooperar. Você fica quietinha, entendeu? Que dor é psicológico. Até porque tem muita pele no seu canto. Seu canto tá bem profundo e tem bastante pele. Eu não sei nem como você tá conseguindo dormir com esse pé, menina. Ai, engraçado, eu não sinto nada. Eu até me acostumei já. Ai, engraçado, eu não sinto nada. Ai, engraçado. Não puxa o pé. Não puxa o pé. Tá doendo, ó. Não, já falei que dor é psicológico. Fica tranquila. Ó, é só uma picadinha. Olha. Ai, que picada é essa? Não, você não tá sentindo nada. Não está doendo. Eu tô sim. Não está doendo. Calma que já tô quase lá. Ai. É só uma picadinha. Ai, meu Deus. Calma, menina. Isso nunca aconteceu. Já tá quase saindo, garota. Olha. Ai. Gente, olha o tamanho da pele. Calma, calma, calma. Mulher, mas agora eu vou ter que terminar porque senão vai inflamar. Depois você vai ficar falando mal do meu serviço. Não tá doendo também tanto assim, não. Tá. Ah, pelo amor de Deus, né? Você não tem filho, não? Tenho, mas são cinco. Isso aí tá com uma dor pior. E você teve parto normal? Sim, todos foram parto normal. Só que isso aí, ó. Tá demais. Nossa, nem parece. Ai, meu Deus. Não tô aguentando mais. Não tô aguentando. Calma, já tá quase acabando. Pronto, mulher. Aí, terminou. Gente, uma coisinha de nada. Mas, ó, você tem que ver porque você sangra muito, hein? Que eu quase nem te machuquei. Não sei por que tá sangrando tanto assim. Você sangra fácil, hein? Gente, eu avisei. Eu falei, não pode catucar, catucar, ficar catucando. Aí, ó, no que deu? Olha o meu pé. Sangrando todos os dedos. Não, mas deve ser porque é a primeira vez que eu tô fazendo teu pé. Aí eu não conheço bem tua cutígon, entendeu? Da próxima vez, pode ter certeza que não vai sair sangue nenhum. Eu já estou até vendo que isso vai inflamar. Você ficou no cutuque, cutuque. Só tá no cutuque, tá no cutuque. Se por um acaso de noite você sentir doer, é simples. Você pega uma pomadinha vaginal e passa. Aqui, ó, antibiótico não vai inflamar. E se doer muito, você pode pingar também umas gotinhas de pirona, tá? Que passa a dor na hora. Que pomadinha é o quê? Vaginal é o quê? Isso aí eu tenho que ir no médico. Também não é pra tanto, né? O quê? Não é pra tanto, é. Ai, meu pé. Tô nem conseguindo andar. Olha o que você tá fazendo comigo. Tô indo descalça pra casa. Ai. Olha só, isso aí é culpa sua, hein? Aquilo ali não é manicure, não. É uma açougueira de primeira. Olha o que a cara fez com o meu pé. Que isso, gente? Olha só, mas é que nunca aconteceu isso aqui não, hein? Impossível. Me molhei a primeira vez. Olha, eu tô furiosa. Furiosa. Aquilo ali não é manicure, já pode demitir. Olha, eu nunca ouvi uma reclamação dela. Tenho certeza que deve ter ficado puxando tua perninha, porque ela nunca fez isso, nunca aconteceu isso aqui nesse salão, gente. Só vou dizer uma coisa. Se meus dedos inflamar, eu vou voltar com a polícia aqui e vai fechar. E essa manicure vai ser demitida. E outra, eu não vou pagar. Não adianta que não vai ter pagamento, não vai ter nada. O máximo que vocês vão ganhar aqui de mim é um processo. Minha senhora, desculpa. Olha, se você quiser, eu posso estar testando um negócio pra você de um mês gratuito aqui no salão, tá? Nunca mais, nunca mais eu vou voltar aqui. Vou voltar com a polícia, como eu já disse. Não quero mais. Atendimento daqui, ó. Péssimo. Eu não volto aqui, nem que você me pague. Tchau. Pode ir, pode ir, hein? Valeu, por não avisar. Ninguém avisa, entendeu? A gente tá olhando aqui, o meu... Olha! Eu não volto aqui, ó, nem que você me pague, nem que... Não sei quem, mãe. Tô indo com o chinelo lá, com a mão e embora. Tô indo com o chinelo lá, com a mão e embora. Não deu, não, deixa eu fazer aqui. Eu não consegui dar pra gochecha, eu não consegui, deixa eu... Eu avisei, eu falei, não pode catucar, catucar, ficar catucando. Aí, olha, o que deu? Olha o meu pé, estão andando todos os dedos. Fica tranquila, eu vou passar um óbito. Tá catucando, catucando, catucando. Fica tranquila, bicha. Se você sentir doer, pomadinha vai... Ai, dai, é abusado. Ai, ai, é abusado. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Obrigado.